E aí galera, tudo beleza? Eu sou o piloto Melinho, número 56, daqui de Bonito, Mato Grosso do Sul 2023 foi um ano de muitas conquistas E hoje estou aqui para mostrar algumas delas para vocês A primeira é de vice-campeão estadual de motocross E a segunda e mais importante é de campeão estadual de velocross Para você que me segue e gosta do meu conteúdo Fique atento porque eu não te venho ver muito mais E aí 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 Obrigado.